O plano prevê 41 ações que serão colocadas em prática nos próximos dois anos. A nova política pública de enfrentamento do trabalho escravo adotada pelo Estado vai criar uma lista com os municípios que mais sofrem com o problema. Entre as metas está também o treinamento de profissionais de segurança pública para lidar com o trabalho escravo. Contratos assinados pelo governo do Rio com empresas que respondem por processos de violação dos direitos humanos serão cancelados. E o que se pretende é apenas isso, que a Constituição diga que poderão ser expropriadas as terras onde existir trabalho escravo. É uma resistência muito grande daqueles que, em regras ruralistas, por quê? Porque no fundo eles sabem que isso existe. Em 2009, o Estado liderou os índices de resgate de trabalhadores em situação semelhante à escravidão. A região norte e noroeste fluminense são as que mais apresentam casos de trabalho escravo. Os migrantes são aliciados para trabalhar principalmente na lavoura de cana-de-açúcar e na exploração de pedras usadas na construção civil. Esse plano, na verdade, ele é um sintetizador de ações que cada órgão das três esferas do poder tem que fazer para erradicar o trabalho escravo. E a nossa ideia é que com esse plano a gente comece a atuar nas três esferas, tanto na prevenção, quanto na repressão, quanto na assistência às vítimas. O programa vai contar com a parceria do Disque Denúncia. A Secretaria Estadual de Assistência Social capacitou os atendentes para identificarem esse tipo de chamada. A gente capacitou todos os operadores do Disque Denúncia para uma série de questões de direitos humanos e dentre elas o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Com isso a gente trocou informações com eles e deixou os atendentes e os operadores do Disque Denúncia aptos a fazerem perguntas, porque às vezes uma pessoa nem sabe que ela está denunciando uma situação de trabalho escravo.